Chegamos aqui na maior feira do planeta, a maior feira do mundo, que é a feira de cantão. E a gente tentou gravar esse vídeo fazendo uma live para conseguir interagir com vocês, mas como vocês sabem, a internet daqui não ajuda. A gente está gravando esse vídeo, vai mostrar para vocês em detalhes, não só a feira, mas dicas de como fazer a sua empresa começar a importar. Como você começar a trazer mercadorias com a sua marca, ou trazer mercadorias para distribuir, trazer um produto que não tem no Brasil ainda, modificar um produto que você já vende para deixar ele ainda mais comercial e trazer turismo para o Brasil. Então eu vou tentar falar tudo nesse vídeo aqui, tentar condensar muito o conteúdo, vou tentar até falar rápido. A edição vai ficar meio bagunçada porque a gente está gravando aqui de uma câmera e ela vai tremer. A gente não vai tentar fazer uma edição super profissional. Então o vídeo aqui vai ser um conteúdo meio a realidade do que é a feira com você. Vamos conhecer a feira com calma, então vamos comigo tentar passar a experiência de como é estar aqui, estando aí, de onde é que seja, o jeito que você está vendo esse vídeo. Vamos lá? Olha só, hoje está bem vazio a feira porque a gente só conseguiu gravar aqui no último dia. Nesse último dia a feira só funciona no meio período, até o meio-dia, e a gente acompanhou, já conseguiu resolver praticamente os problemas de todo mundo que veio. Nessa edição são praticamente 100 diferentes empresários que vieram conosco nos mais diversos segmentos. Até a primeira, até a segunda e até a terceira fase. Agora a gente está no último dia da segunda fase. São várias entradas nessa feira, muito grande. Afinal, se você pegar o tamanho do Iambi, que é aquele centro de exposições lá no Brasil, é 16 vezes o tamanho dos centros de exposições de São Paulo. E seria mais de um milhão de metros quadrados aqui nessa feira. Então são várias entradas. A gente escolheu aqui a entrada pelo pavilhão A. Algumas têm escada volante, que entram pelo segundo andar lá em cima, algumas entram pelo baixo, mas vamos entrar por essa entrada aqui, que é a que está mais perto, para começar a mostrar aqui para vocês. Vamos lá? Agora aqui a gente vai ter que utilizar este crachá aqui. Na verdade aqui está bem vazio e você pode até se enganar que é muito rápido e prático entrar na feira. Mas dá um trabalhinho fazer esse crachá. Você vai ter que entrar na internet, no site da feira, vai ter que se cadastrar, esperar uma aprovação, mandar alguns documentos, fotos e documentos da sua empresa. Depois da análise da feira, aí sim você recebe um documento. E se esse documento já fosse crachá, aí seria muito fácil. Mas não é bem assim. Você vai ter que trazer esse documento, descer em outro lugar, só para fazer a inscrição, entregar o seu passaporte, um cartão de visita, junto com essa ficha de inscrição, e aí sim você consegue o crachá. O crachá, ele dura. Enquanto ele funcionar, enquanto o chip aqui dentro funcionar, você vai poder entrar na feira por diversas edições, já que ela acontece duas vezes por ano, no período de abril e no período de outubro. E para entrar na feira, basta basicamente a gente entrar aqui nessa fila, que hoje não tem quase ninguém, passar o crachá e entrar na internet. Vamos lá? Vamos lá. E essa daqui é uma das entradas da feira. É tão engraçado que é tão grande, movimenta tanto a cidade, que até a força federal do exército chinês vem para cá também. Eles ficam guardando basicamente a entrada, que parece aqueles soldados em inglês. E a feira, como eu falei, acontece duas vezes por ano. Essa feira em abril e em outubro, ela sempre dura 21 dias. São divididas em três fases. E essas fases acontecem tanto em outubro, quanto em abril. A gente está gravando esse vídeo na edição de outubro. Na primeira fase, tem uma série de produtos específicos que só são expostos na primeira fase. Na segunda fase, são produtos totalmente diferentes, apesar da feira ser feita no mesmo lugar, e assim também na terceira. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar os produtos aqui da primeira fase, enquanto eu falo alguns, eu não consigo lembrar todos de cabeça, mas eles estão aparecendo aqui na tela. Aqui a gente está falando de maquinário, autopeças, produtos para construção, iluminação, produtos químicos, basicamente tudo que você usa para construir uma casa, a parte de energia, eletrodomésticos, produtos elétricos e eletrodomésticos. Apareceram outros aqui que eu acabei de esquecer de mencionar, mas estão inscritos aqui na tela. Já na segunda fase, eu vou fazer a mesma coisa. Vou deixar aqui os produtos listados, que você está vendo e que está aparecendo aqui na tela, e eu vou falar aqui alguns que eu lembro de cabeça. Mas basicamente são todos os produtos que você usa dentro de uma casa. Então a gente está falando de decoração, mobília, está falando de utensílios de cozinha, fracos, copos, talheres, fris de vidro, broxelana, nylon, inox. Também tem brinquedos, a gente está falando de produtos de bazar, que são aqueles produtos de 1,99, que você encontra no supermercado. E, se eu esqueci de algum, você leu aqui na tela, a terceira e última fase da feira, a gente está falando de produtos mais relacionados a produtos festeiros. Então, artigos para camadas e banho, fashion para moda masculina e feminina, roupa íntima, matéria-prima de tecidos, matéria-prima de labiamentos, também tem produtos médicos e alimentos, produtos para outdoor, esportes, e produtos para escritório. Se eu esqueci de algum, você leu aqui na lista. Mas vamos, então, entrar na feira para eu falar um pouquinho mais dessa maior feira do mundo. Vamos lá? Vamos lá. Olha, a gente andou aqui praticamente a distância de um pavilhão, só que a gente não está dentro dos pavilhões com os expositores ainda. Apesar de você estar vendo em outras empresas que estão aqui, se escondem, não são empresas que vendem produtos. Essa é o que a gente chama de rua principal. Então, aqui são empresas que vendem serviço. Nesse caso aqui, a maioria das empresas vendem design. Por que eu quero mencionar isso especificamente? Você que está querendo começar a importar, conhecer a maior feira, nem sempre importar e comprar o que está todo mundo comprando, que é o caminho. E essas empresas aqui do design podem ajudar a modificar o produto que você já conhece. É claro que elas vão cobrar, é um serviço pago, mas além de ter um produto exclusivo, tem uma vantagem. O seu produto vai ter aquela classificação igualzinho o iPhone, igualzinho os produtos da época, que é design in California, made in China. Você vai conseguir ter essa mesma qualidade, esse mesmo selo no seu produto. Por exemplo, aqui atrás vocês viram que tem uma empresa com design coreano. Mas você encontra design da Coreia, italiano, francês, sueco, suíço, belga, japonês e assim vai. São empresas de design de diferentes países. Com isso, vocês poderiam sim, contratariam uma dessas empresas para modificar um produto que você já trabalha para vender ele mais caro. Falando um pouquinho mais da estrutura da feira, não só essas empresas de design ficam por aqui. Você também tem empresas para trocar dólar, empresas para comprar ticket, empresas para fazer um cartão de visita, caso você esqueceu. É uma estrutura inteira que fica basicamente do outro lado esquerdo conforme você vai entrando nessa rua principal. Então não só de estandes, de empresas expositores estão compostos na feira, mas é uma estrutura inteira, um ecossistema inteira que te ajuda a preparar a sua empresa a começar a importar. mas vamos continuar andando para lá e ver um pouquinho mais sobre essa feira. Olha só, então eu parei aqui na entrada de um pavilhão. Então vou tentar subir um pouquinho a câmera aqui para ver se você consegue. Eu acho que tem umas pessoas aqui, eu acho que dá para você ver o tamanho de um pavilhão. Em cima desse pavilhão aqui, na verdade, tem outro pavilhão com mais um andar de feira, então tem mais empresas expondo por lá. E é grande. Aí você pode falar, poxa, mas isso aqui é pequeno. Mas imagina só, tem esse daqui, um outro do lado, um outro do lado, um outro do lado, e um outro andar inteiro em cima falando sobre isso. E eu quero parar agora e chamar a sua atenção para uma coisa. O que você precisa para vir para cá? Na verdade, você só precisa de um passaporte e de visto. Todo o resto, hoje em dia, com a facilidade de parcelamento, você consegue parcelar a passagem aérea para vir para cá, você consegue parcelar o hotel, você consegue ter uma visita econômica, porque os custos de alimentação e transporte aqui não são caros para você conseguir sim vir para a feira e não gastar muito. Eu diria que hoje em torno de uma viagem inteira para a China, com 2 a 3.500 dólares, você consegue conhecer a viagem com praticamente tudo em dúvida. É claro que vai depender do tipo de suporte que você tem, vai depender se você se planeja bem e compra a passagem com antecedência, vai depender de tudo isso. E assim, você deve achar e tem esse boato, eu não sei por que ainda nos dias de hoje com tanta informação que os importadores ficam assustando novos entrantes que é difícil, que é impossível, que você só precisa comprar um container cheio. Olha, eu vou ser bem sincero, isso não é verdade. É claro que se você vai importar o mesmo exato produto, da mesma maneira que o que você vê na esquina, você vai ter que comprar um pouco mais. Só que aqui te dá chance para trazer novas coisas. Você não vai precisar comprar um container cheio inteiro da mesma mercadoria. Dá muito bem para você usar e compartilhar um container, um espaço dentro de um container. Dá muito bem para você comprar menos. Isso é possível sim. então, se você e a sua empresa quer começar a importar, eu acho muito interessante você começar a colocar nos seus planos visitar essa feira aqui, porque ela vai te dar contato com os fornecedores chineses. Você vai conseguir ter muito mais contato e proximidade para entender os preços. Não só isso, as pessoas que vêm conosco aqui para a feira, a gente prepara com treinamento, material de apoio para saber quanto é que o produto vai custar. E assim, eu vou fazer o seguinte, eu quero continuar a falar os três principais perfis de pessoas e empresários que podem valem a pena importar da China. A gente já faz isso há muito tempo, muitos anos, eu já vim na feira mais de 20 vezes e moro na China desde 2008. Ficou praticamente 12 anos morando aqui recebendo os empresários aqui. Não é uma experiência superficial, igual essa galera que eu vejo muito aqui que vem uma, duas, três vezes para a China e se vendem como especialistas em mercados e não é bem assim. Eu, que já falo sim em mandarim, tenho contato com todos os fornecedores frequentemente, sei e vou te dar dicas aqui essenciais que eu acho que podem ajudar nessa sua jornada de importar. Então, eu vou falar um pouquinho desses três, dos três perfis de empresários que importam para a gente continuar falando se vale a pena o servir ou não para a feira. Mas vamos lá para um outro lugar aqui para a gente dar um mandato um pouquinho mais na feira. como nós somos um dos representantes oficiais da Cantão Verde no mundo, a gente é um representante no Brasil, a gente tem acesso a essa sala aqui, que é uma sala só para parceiros da feira. E com isso, quem vem com a gente basicamente tem um ponto de encontro, um lugar para descansar. nós vamos falar um pouquinho do perfil dos três empresários que eu digo. Eu recomendaria você vir para cá caso você se encaixe em um dos desses. E o primeiro seria assim se você busca reduzir custos, se você busca otimizar a sua margem. Esse é o primeiro motivo para você vir para cá para a China, buscar produtos com novos preços, novas condições e até para você aumentar a sua margem de lucro e assim ganhar mais no final. O segundo motivo que eu vejo os empresários vindo para cá são problemas de fornecimento. Então você tenta comprar um produto com inconstância, mas por causa dos importadores do Brasil, nem sempre você tem produto disponível. Nem sempre você tem aquela cor ou aquele modelo de produto disponível. Eu também recomendo você vir para cá para conseguir ter o seu próprio estoque e aí você não vai ter mais esse tipo de problema. Você vai ser aquela empresa que tem mercadoria sempre. E o terceiro motivo que eu acho que é o melhor na verdade é para você buscar novos produtos e novas ideias para modificar o produto que você já trabalha. E aí, com isso, você consegue vender o mesmo produto por mais. E vender o mesmo produto por mais significa ganhar mais, aumentar a sua margem de novo, agregar valor no produto. Existem diversas maneiras de agregar valor. Colocar um produto junto, colocar um material promocional junto, dar um desconto para ele no Instagram, um card impresso, colocar um muito obrigado por ter comprado o meu produto, para saber mais, acesse este link e aí você coloca um QR Code para o cliente, por exemplo, acessar várias maneiras. E isso, a China lhe permite fazer. Não só lhe permite, mas você tem ideias vendo outros produtos aqui. Mas assim, agora que você viu sobre a feira, o importante é você ver se vale a pena você já começar a importar. E como importar? Como fazer para importar da China? Porque eu te mostrei a feira e eu recomendo se você ver, você vai encontrar ótimas opções. Mas e aí? Você encontrou o produto? Qual o próximo passo para você trazer o produto? E não dá para eu continuar falando aqui nesse vídeo que eu acho que a gente já está gravando aqui pelo menos há 25 minutos. Depois de editar, é claro que vai ficar mais curto. Mas para facilitar a sua vida, eu vou colocar um link na descrição que vai falar só sobre isso. Como importar? Quais seriam os primeiros passos para você importar? Eu não vou deixar esse link no YouTube, eu vou deixar um link privado aqui embaixo. Então, a única maneira de você chegar neste vídeo vai ser clicando na descrição, no link da descrição do vídeo. Ali eu vou dar dicas de como importar para direcionar um pouquinho mais para saber se vale a pena ou não. E mais, eu acho melhor que eu não consigo mostrar. Eu vou entrar em um dos pavilhões e mostrar em detalhes aqui como é a negociação com esses fornecedores. Quando você entrar na feira para tentar dar a mesma visão de alguém que veio para cá. Então, alguém que veio o que essa pessoa vai ver, o que esse empresário está vendo, eu vou tentar mostrar para você lá embaixo e ainda assim você vai aprender a ver com você. Então, obrigado. Se você ficou com alguma dúvida sobre a feira, você pode deixar um comentário aqui embaixo. Se você está aqui, é muito importante, entra lá no nosso Instagram, manda um direct para a gente tentar se encontrar. A gente encontra muitos espectadores aqui do YouTube, muitos clientes nossos e muitos amigos na feira. Seja mais um desses, tire uma foto com a gente e vem encontrar a gente por aqui. Até o próximo vídeo.